Você está tendo sintomas para urinar e está preocupado se tem um câncer de próstata? Me chamo Paulo Maron e nesse vídeo eu vou te mostrar como diferenciar a hiperplasia benigna do câncer de próstata. Mas antes, não deixem de seguir nossas redes sociais, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse conteúdo. É muito comum o paciente chegar no urologista com sintomas a urinar preocupado se pode ser um câncer de próstata. Quero contar para vocês um pouquinho sobre esse órgão muito importante do homem, a próstata. A próstata é uma glândula que mora na região pélvica masculina e ela começa a ter mais importância do ponto de vista clínico a partir dos 40 anos. A partir dessa idade, a próstata pode ser influenciada pelo hormônio masculino e ter um crescimento interno da glândula, resultando em sintomas chamados de hiperplasia benigna de próstata. Além disso, a próstata é dividida em três partes, a parte interna, a parte externa e a cápsula prostática. A hiperplasia de próstata surge quando uma influência do hormônio masculino faz crescer os tecidos internos da próstata, o que pode gerar uma alteração e compressão do canal urinário. Daí está a primeira diferença entre a hiperplasia e o câncer de próstata. A partir do momento que esse tecido cresce apertando o canal, nós vamos ter os sintomas mais comuns e famosos da hiperplasia. A saber, jato da urina mais fraco, uma frequência urinária ao longo do dia muito maior, uma frequência da noite também muito mais significativa, além disso, uma sensação de esvaziamento incompleto, ou seja, o homem vai no banheiro e volta para o banheiro logo depois, achando que ainda continua com a urina. E a hiperplasia, por ser uma doença evolutiva, se não houver tratamento, a próstata tende a crescer cada vez mais e gerar problemas no organismo do homem, sendo que esses problemas podem ser graves, inclusive gerando insuficiência renal e até o bloqueio completo da urina, a retenção urinária aguda, necessitando até de sonda vesical. E por que existe uma grande confusão se o paciente que tem esses sintomas, ele pode ter um câncer de próstata? É porque, de fato, os dois problemas, que são completamente diferentes, eles podem coexistir no mesmo homem, porque tanto a hiperplasia quanto o câncer de próstata começam a cometer homens a partir de 40, 45 anos. Mas você vai entender que o câncer de próstata se apresenta de maneira completamente diferente da hiperplasia, justamente porque o seu crescimento se dá na parte externa da próstata, não gerando sintomas de compressão desse canal da urina. Ou seja, muitas vezes é um pequeno caroço que está crescendo, não está alterando nada na região urinária do homem e, por isso, é assintomático na sua maioria das vezes. E como é que fazemos para detectar, então, o câncer de próstata se ele não dá sintomas, se ele é silencioso? Daí surge a importância do acompanhamento periódico com o seu urologista. Nós sabemos que o câncer de próstata é o mais comum do homem, acomete em torno de 65, 70 mil homens todo ano no país e ele não dá sintomas. Imagine a importância de você fazer um acompanhamento de uma doença muito comum e que não dá sintomas. Portanto, para você entender a diferença de uma hiperplasia benigna, do câncer de próstata ou se você tem as duas ao mesmo tempo, é importante que você comece um acompanhamento com o seu urologista que é o profissional especialista indicado para seguir o homem a partir dos 45 anos. E aí, deu para entender a diferença entre a hiperplasia benigna e o câncer de próstata? Deu para entender que eles são doenças completamente diferentes, mas também podem coexistir?